A origem das atividades relacionadas à farmácia se deu a partir do século X, com as boticas ou apotecas, como eram conhecidas na época. Nesse período, a medicina e a farmácia eram uma só profissão. Segundo os relatos históricos, as primeiras boticas surgiram na Espanha e na França, que inspiram o modelo das farmácias atuais. Naquele período, o boticário tinha a responsabilidade de conhecer e curar as doenças, mas para exercer a profissão devia cumprir uma série de requisitos e ter local e equipamento adequados para a profissão. Com o grande surto de propagação da lepra, houve a necessidade de ampliar o número de farmácias hospitalares na França. Mais adiante, no século XVIII, a profissão farmacêutica separou-se da medicina e fica proibida ao médico ser proprietário de uma botica. Com isso, dá início à separação daqueles que diagnosticavam a doença e dos que misturavam matérias para produzir porções de cura.